Estamos aqui na casa onde viveu o padre Luís por 23 anos e aqui exatamente no quarto onde ele faleceu no dia 17 de abril de 2006 às 4 horas da tarde. O padre Luís já faleceu com fama de santidade. No caminho da santidade o que é importante é a pessoa ser exemplo de vida, intercessor em vida e após a morte e também fama de santidade. Tudo isso o padre tinha. Em 2012 foi encaminhado o pedido do processo de beatificação do padre Luísio. Em 2013 foi aberto na Catedral de Joinville e encerrado em 2015, onde foi feito todo um processo de investigação sobre a vida do padre Luísio, desde o seu nascimento até a sua morte, com 35 entrevistas. Tudo isso foi catalogado, esse documento enviado para o Vaticano e lá estudado por peritos, teólogos, cardeais e bispos. E no dia 23 de fevereiro veio a bonita notícia que o padre Luísio foi comprovado suas virtudes heróicas e agora o padre Luísio é venerável. Quando se abre um processo se torna servo de Deus. Com a comprovação das virtudes heróicas o padre Luísio se tornou venerável o padre Luísio e ser venerável com a comprovação das virtudes heróicas é para dizer que o padre Luísio viveu as virtudes de uma forma extraordinária. Precisa para ele agora ser santo um milagre para ser beato e outro milagre para ser santo. Daí então podemos inclusive ter igrejas do padre Luísio. Nesse momento ele já é conhecido mundialmente como venerável e todas as pessoas podem invocá-lo pedindo sua intercessão dizendo venerável padre Luísio rugai por nós.